Rapaziada, no vídeo de hoje eu vim apresentar aqui pra vocês o melhor servidor de pixel para Minecraft, tanto no PC quanto para celular. Sim, galera, vocês não viram errado, dá pra jogar pro celular servidor. E o servidor que eu vou apresentar pra vocês é a Rede Legends, galera. Mano, é um servidor muito massa, onde tem evento quase todos os dias, tem evento toda semana, tem várias coisas bem da hora, mano. Então, caso você queira entrar, eu vou tá deixando aqui na descrição o Discord e o IP, beleza? Serve pra versão 1.12.2. E eu vou tá mostrando aqui um pouquinho do servidor pra todos vocês, então assiste o vídeo até o final que tá muito massa. Aí, rapaziada, já vem aqui com o meu Tintar inicial, ele viu o Shiny, eu quero mostrar pra vocês, tem uma possibilidade de vir Shiny. Eu não consigo jogar ele aqui, por quê? Porque nós estamos no spawn, então, tipo, no spawn você não consegue jogar Pokémon. Porém, mano, se você for um pouco pra fora, você vai conseguir jogar. Isso daqui é um servidor de mundo aberto, galera, assim, mano, Pixelmon raiz. Então isso é muito da hora, tá ligado? É só você pular lá e pum, você tá no mundo aberto de Pixelmon pra explorar e etc, mano. Aqui também tem vários kits, você vem aqui e dá um barra kit. Tem o barra kit treinador, que você pega isso daqui que eu tenho, tá ligado? O barra kit treinador. Eu não vou conseguir pegar duas vezes, mas beleza. Barra kit treinador mensal, papum. E também tem os VIPs, galera. Eu tenho todos os VIPs, então eu vou tá pegando aqui o VIP Legends, que é o melhor VIP. Então, bom, vou pegar aqui esses mega VIPs monstros e... Tá voando aqui as coisas, cara. Não pode voar, não. Mano, eu vou jogar umas coisinhas fora, tá? Eu não sei nem pra que servir, velho. Deve ser tudo coisa importante, então eu não vou jogar fora, não. Calma aí que eu já volto pra cá. Galera, tem dessas coisas também a vida, mano. Será que por aqui... Ah, tem um Ender Chest pra eu guardar minhas coisas, mano. GG, galera. Vamos guardar algumas coisinhas aqui, velho. Guarda isso daqui no Ender Chest, agora eu volto pra lá e pego minhas coisas, mano. Não vou deixar abandonado nem jogado. Nossa, tem muita Harry Candy também. Caraca, que GG, velho. Aqui, ó, minhas coisinhas estão aqui. E pronto, galera. O Parque Ball! Caraca, que GG, velho. Parque Ball, mano. E também tem Lucky Pixelmon, tá ligado? Então é um servidor com Lucky Pixelmon, então, tipo, é muito massa. Eu tenho essas chavinhas aqui que é pra abrir aqui, beleza? Como eu sou VIP, então eu posso vir aqui e abrir. Caso você for youtuber grave, você também pode receber o seu tag youtuber, tá ligado? E, bom, vamos abrir as de Natur. De Natur eu tenho quantas de Natur? Essas aqui é de Natur. Abre de Natur. Eu não faço a mínima ideia de como funciona, porém... Eu peguei... O que que é isso? Ah, eu não... Eu tô ganhando alguma coisa, galera. Ah, calma em mente. Galera, eu ganhei essas coisinhas aqui de Pixelmon, só que eu não entendo. Então eu vou estar guardando aqui. Esse negócio de Natur eu sabia que eu não entendi. Nossa, eu tenho duas bikes, mano. Vou pegar essa bike vermelha, que é a minha cor favorita, velho. Esse daqui é a Master. Então vamos abrir aqui a Master. Uh, ganhei um Cálice, galera. Acho que é do Arceus. Isso daqui é... Nada. Beleza, ganhei dois nada, galera. Nice, minha sorte tá boa, mano. E vou abrir aqui as Mega... Uh, Salamence City. Tipo, a Mega Evolução do Salamence. E peguei outra... Ah, Sharpino Knight, galera. Bom, então estamos com bastante coisas Megas, velho. Cara, servidor é bem da hora, mano. E o melhor servidor é BR, rapaziada. Assim, mano. Então senão vai ter lag. Aqui você tem o Barra Warp, galera. Que, bom, fala onde tem eventos, lojas, missões, etc. Então, mano, isso é muito da hora, tá ligado? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Barra Warp Loja, mano. Como você pode estar vendo aqui, ó. Vem aqui pra loja e vende alguns itens bem daorinha, mano. Olha isso aqui. Isso daqui é pra você vender os seus itens. E eu acho que pro outro lado é pra comprar. Então, tipo, tem a loja de venda e compra de itens, tá ligado? Isso é bem massa pra quem joga fixe ou bom servidor. O da hora que o servidor aqui, mano, ele tá sendo bastante baseado, se eu não me engano, naquele minigame lá, o Rank Up, velho. Isso é muito massa. Que é sobrevivência e etc, tá ligado? Isso é muito da hora. Bom, eu não tenho nem comida. Então, já, já eu fico com fome também, velho. Triste pelo Z-Cray, mano. Tem também o Barra Warp Eventos, galera. Assim, o Barra Warp Eventos, onde mostra onde tem evento, tá ligado? Então, isso aqui é muito massa. Quando você for pro evento, você tem que vir aqui e dar um Barra Warp Eventos, tá ligado? E tem evento, galera, quase todos os dias. Então, toda semana vai ter evento, tá ligado? Então, tem eventos bem da hora de Pixelmon, cara. Tem o Barra Warp IVs. Eu não sei pra que serve. É pra quem mais tryhard e Pixelmon. Mas é que tem um PC aqui bem da hora, mano. O que eu tô gostando é que não tem lag, tá ligado? Eu tô jogando aqui sem lag. Então, tipo, tá bem de boa. Ah, XP Defense. Pra aumentar o XP Defense, galera. Caraca, que massa. Eu acho que é isso, né, mano? Isso aqui é o quê? Move Realiner? Ô, Move Realiner. Cara, que da hora, velho. Pô, gostei. Não sabia que tinha isso daqui. De verdade. Ataque. Mano, eu não sabia que tinha isso. Olha, batalha. Caraca, mano. Eu não... Ó, o Zekron, acho que aqui é pra aumentar o meu ataque. Galera, de verdade. Eu não sabia. Ah, e esse aqui é o meu Chichar Shine, tá? Pra quem não sabe. Inferno é meu Pokémon favorito. Cara, que... Ó, e eu fico aqui upando. É uma batalha infinita, galera. Pra upar, mano. Cara, eu achei isso daqui bem top pra mandar real, mano. Muito top mesmo, ó. Ficando uma batalha infinita. Então você fica aumentando o seu ataque, cara. Que massa, mano. Isso aqui é da hora. Pra quem quer treinar, velho? Caraca, Speed, SP Attack. Mano, gostei. De verdade mesmo. Eu não sabia disso, mano. Gostei. Tem também o Barra Warp Missões, galera. Eu quero ver como funciona o Barra Warp Missões, velho. Tem que escrever certinho, galera. Porque, bom... O português tá mal, mas Missões com o acento, tá ligado? Barra Warp Missões. Eu não sei se esse daqui tá funcionando, tá ligado? Mas eu sei que tinha um Barra Warp Missões, mas... Pode ser que esteja off ou seja lá pra frente. Mano, e meu carinha tá com muita fome, cara. Então eu não vou explorar isso daqui, não. Então eu vou voltar pro spawn, que eu quero abrir minha Lucky Pixelmon e mostrar mais um pouquinho pra vocês. Meu Deus do céu. Tem um gira-tira level 100 aqui, tá ligado? No spawn. Um gira-tira level 100. Beleza, beleza. O cara nem apelou, não, né, mano? Nem apelou. Pode crer, brincalhão. Aí, rapaziada. Lembra que eu falei que era mundo aberto? Então, você só pula, Léo, o spawn. Colocar minha bike aqui. Massa. Meu Deus do céu, mano. Estamos andando de bike, mano. Esse aqui é muito que nem os jogos de Pixelmon de Nintendo. De Pixelmon não, né? De Pokémon de Nintendo. Então, você pula pra cá e vai nascendo Pokémon normalmente, tá ligado? Não é tão fácil até porque, bom... Alguém deu tempo em mim? Ai, meu Pokémon. Não é tão fácil porque a vida não é um morango, tá ligado? A vida não é uma mão. Mas você encontra Pokémon andando por aqui, tá ligado? Quando eu tava jogando aqui em off, eu encontrei Pokémon ali, ó. Falei, ó. Você encontra Pokémon aqui, bem massa. Então, tipo, você consegue pegar os Pokémon. Acho que não é do cara. Não é do cara, então é Pokémon mesmo. E eu quero abrir minhas Lucky Pixelmon, véi. Olha aqui. É bem da hora. Como é um servidor de mundo aberto, tem um sistema que as pessoas constroem aqui. Coloca as candies. Candy não, né? Tipo, não lembro qual é o nome disso daqui, véi. Tá, mas isso daqui é pra fazer Pokébola. Não vou lembrar. Qual é o nome? Apricórnio, galera. As pessoas colocam Apricórnio aqui, tá ligado? Então, tipo, é muito massa mesmo. E eu tenho 30 Pokélook, véi. Que é bem da hora porque, se vocês quiserem, galera, eu realmente gostei do servidor. A gente pode estar jogando junto, mano, tá ligado? Porque eu amo Pixelmon, véi. Já que no Vila Pixelmon eu tô bugado. Não nasce Pokémon pra mim. Eu não consigo nascer Pokémon. Pode fazer uma série aqui com os inscritos. Nesse servidor, mano. Todo mundo jogando junto. Eu tô evoluindo e ficando forte. Fazendo a nossa facção, tá ligado? Isso daqui é bem massa, véi. Olha aqui. Vamos abrir. É, mano, eu vou abrir. Ah, eu tenho isso daqui que eu posso fazer. Ir da sorte, não? Ah, não pode, galera. Bom, mas eu tenho aqui. Vamos ver se vem um Pokémon. Oh, Blaziken! Vem o Blaziken, galera. Ele é um dos meus Pokémon favoritos, tá ligado? Eu gosto muito de Pokémon, lutador e fogo. São os meus dois elementos favoritos. E o Blaziken tem esses dois elementos. Tem lutador e tem fogo, cara. Eu vou tentar pegar muito esse Blaziken. Talvez eu não consiga. Pode ser difícil. Criar um Pokémon level 40, tá ligado? Mas eu vou tentar pegar o Blaziken, mano. E eu não vou usar a Spark Ball, não, mano. Pra mandar bem a realzinha. Não vou usar a Spark Ball, não. Vai ter que vir na Poké Bola normal. Ou eu tento pegar um... Nossa, ele quebrou minha Poké Bola ainda, velho. Por que você tá ignorante assim, cara? Você já tá ignorante, velho? Você só vai ser da minha equipe, cara. Vai ser feliz pra sempre. Vai, por favor, mano. Vou jogar só mais uma Poké Bola nele, galera. Tá, enquanto eu jogo a Poké Bola, vou ver se vem aqui um lendário. Aí eu batalho contra o Blaziken. Eu vejo o Pokémon... Ele vai tentar me roubar. Ó, Equipe Rocket. Eu não tenho Pokémon pra você me roubar, velho. Rocket, eu não tenho Pokémon pra você me roubar, Equipe Rocket. Eu não tenho Pokémon pra você me roubar. Se eu tivesse dois Pokémon, teria sido um roubado, galera. Ô, Equipe Rocket. Eu não tenho Pokémon pra você me roubar, velho. Tá, aquilo dali também é um dos iniciais. Tá, outro... Não, não, não. Sai da batalha comigo. Por favor, você vai matar. Beleza. Cara, não só vim... O Victini. Victini, nice. Ele é Pokémon lendário de fogo. Então vem, Victini. Já peguei aqui o meu primeiro lendário. Ó, o Noibet. Pode ser um Pokémon interessante também, né, mano? Ô. Esse daqui também... Não, não é tão interessante. Mas o Noibet pode ser bem interessante, galera. Ah, outro... Ah, Equipe Rocket. Vai roubar meu lendário. Vai roubar meu lendário. Eles vão roubar meu lendário. Calma. Ai. Sai. Boa. Não roubou, não, galera. Tá, GG. Achei que roubar. Nossa, meu Deus. Mano, sai daqui, Clefable. Vou falar que é uma Eagle Pump, mas é uma Clefable, velho. Sai daqui, Clefable. Sai, Clefable. Vamos trocar assim, galera. E vou ativar meu XP Shark. Que aí meus Pokémon ganha tudo XP. Cara, de novo Equipe Rocket, velho. Meu Deus. Tá. Deixa eu acabar com esse Pokémon aqui rápido. Vou evoluir. Joga isso aqui fora. E não rouba meu Tintyar, por favor. Não rouba meu Tintyar, por favor. Toma. Tá, não roubou meu Tintyar. Nossa, meu Deus. Um Ladeba, velho. Tá. Ah, esse Pokémonzinho também não. Sai daqui. Galera, eu queria só pegar aquele Blaziken, mano. Eu só queria pegar o Blaziken. E veio o movimento Z, mano. Se pá. Cara, eu acho que veio o movimento Z. Ah, não. Não veio, não. Caraca, galera. Aqui tá interessante, mano. Eu vim pra mostrar o servidor pra vocês e eu tô aqui jogando, mano. Eu falei... É muito massa, velho. Caraca, eu vi dois iniciais. Vem a Megane. Ó. Mr. Junior também. Tá, eu tô... Tá vendo? Oh! O Gol! Nossa, esse Pokémon é muito forte, mano. Caraca, velho. Vem uns Pokémon bem interessantes pra mim, galera. Bem interessante mesmo. Gostei da minha sorte, velho. Gostei da minha sorte. Achei que a minha sorte foi até que razoavelmente boa, velho. Tá. Ó, Mamoswime. Esse daqui, ó. Nossa, esse daqui é muito forte, Golurk. Cara, eu só vou tentar pegar esse Blazik, galera. Eu espero que ele não morra em um ataque. Blazik. Se você morrer em um ataque, eu vou ficar muito magoado contigo, mano. Não morreu, galera. Mano, eu vou pegar esse Blazik. Mano, se eu pegar esse Blazik, é ouro, galera. Se eu pegar esse Blazik, é ouro. O Brasil vai ser campeão da Copa esse ano. Se eu pegar esse Blazik, o Brasil é campeão da Copa esse ano. Vamos. Vamos. Só um clique em ataque, por favor, mano. Que os outros eu tô com medo de matar, vai. Só que eu tô paralisado. Por favor. Beleza. Galera, agora é a hora. Tá, agora é a hora. Só jogar Pokébola, mano. Tá com pouca vida. Tá, vai, vai, vai. Só quero jogar Pokébola, mano. Por favor, Blazik. Não. Pokébola. Ultraball. Mano, se ele vir, velho, eu vou ficar muito feliz, velho. Vou ficar muito feliz, galera. Vai, tem que vir, mano. Você tá com pouca vida. Eu tô jogando uma Ultraball. Duas, três, quatro. Peguei, peguei. Peguei o Blazik. Peguei o Blazik. Caraca, mano, eu amo o Pixelmon, velho. E tá evoluindo o meu T-Char pra virar Monferno. Meu T-Char vai virar Monferno. Galera, por isso que eu amo jogar Pixelmon, velho. Não dá, cara. Pixelmon é muito perfeito. Que isso. Olha lá. Caraca, moleque. Que dia que é isso, hein. Solta o pagodinho pra relaxar, mano. Caraca, virou um Monferno Shiny, mano. Nossa, esse bicho aqui vai... Nossa, vai virar um maior Match Punch. Toma aqui, velho. Esse bicho aqui vai ficar muito forte, galera. Ele vai ficar muito forte quando eu virar um Infernape, velho. Caraca, pena que o Infernape, mano, é só no level 32, velho. Mas caraca, olha o meu Monferno, velho. Incrível, rapaziada. E vamos ver aqui o meu Blazik aqui, o meu status. E vem o Hash. É, tem que ter razoavelmente mais ou menos, tá ligado? Mas bom, galera. Esse é o servidor de Pixelmon que eu quero mostrar pra vocês. Caso vocês queiram jogar, pipeta na descrição junto com o servidor, tá ligado? Com o Discord deles. Entra lá pra baixar o modpack. E se você for no servidor, vai lá baixar o modpack também. Que vai lá ter o suporte só se você for pra celular, for mobile, né? Se você vem aqui mobile e quiser jogar no servidor. Então, tipo, entra no Discord que eles vão te explicar tudo como faz pra jogar. E é praticamente isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. E, mano, se vocês quiserem, minha jornada continua, velho. Porque, caraca, mano, eu sou o Crazy da cidade de Osasco. E meu sonho é ser o Mestre Pokémon, velho. Que servidor bacana, velho. Gostei de jogar, mano. De verdade, amei jogar aqui, velho. E, mano, eu sou o Neste Pokémon. E, mano, eu sou o Neste Pokémon.